Isso é Raquelino Novaes, ao vivo pra vocês! Canal Chega, CDs, no Youtube, o Moral de Paratinga, Bahia Eu não consigo entender, o que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais, não é a mesma A gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar O outro meu jeito O outro não tem jeito não Voou do meu jeito, não tem jeito não Eu não consigo entender, o que mudou assim Eu gostava de você e você de mim Hoje já não é mais, não é a mesma A gatinha moça que eu sempre quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Voou do meu jeito, não tem jeito não 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 Não tem jeito não Voou do meu jeito, não tem jeito não Voou do meu jeito, não tem jeito não Voou do meu jeito, não tem jeito não